Música Vamos ver mais gente querida aqui no Mundo G Se apresenta para o pessoal aqui da Mundo G Prazer, meu nome é Sacha Fantauzi Muito bem Sacha, hoje é um dia muito importante para os belo-horizontinos 22ª Parada do Orgulho LGBT O que você acha que você está participando dessa festa? Pra mim é muito importante enquanto drag Porque, enquanto LGBT também Porque é o meu primeiro ano no palco da parada Primeira vez montado Fazendo dois anos de montação E eu acho que é uma representatividade muito grande pra gente Porque eu sempre sonhei Sempre vi os artistas no palco Sendo menosprezados E hoje estar aqui E poder mostrar que eu estou aqui Eu posso dar minha cara a tapa e falar Eu faço parte disso É muito importante pra mim Muito bem, falou muito bonito Bom, pra ser uma drag boa Uma drag bonita com você de uma nova geração É muito difícil? Bastante Porque o espaço hoje em dia é muito difícil O meio drag é uma coisa muito difícil Porque faz isso aqui Quem ama? Porque o retorno É difícil É difícil É muito difícil Mas é por amor Então Por amor a arte Pra finalizar Pra quem não pode vir nessa Parada do Orgulho LGBT Mas pretende vir na Parada do Orgulho LGBT do ano Que vem O que você fala aí? Você perdeu E eu espero que você venha Porque está maravilhoso Dá um close na Sasha aqui Meu amor Eu vou dar mais um giro Daqui a pouco tem mais Chasbro de Vente na Parada